Vamos ver mais uma entrega aqui na Rua Chambeiro Bairro Carçari, área nova do Borrista Agora eu tenho mais uma entrega aqui do lado, no bairro Pará Viana, na Rua Angelim Aqui do lado do bairro Carçari, esses bairros aqui são área nobre, um dos bairros mais caros É esses bairros que ficam para cá, para a zona left Isso aí, bom dia a todos, sejam bem-vindos Isso aqui é a Rua Luiz Canudo Chaves, Avenida Luiz Canudo Chaves Diretamente de Boa Vista, Roraima Estamos indo para o bairro Pará Viana E aqui começaram as chuvas, em março começa a chover Em março, vai até mais um setembro, nós chegamos aqui em Boa Vista Dá uma refrescada no clima de Boa Vista, que é muito quente Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. Tchau. E essa aqui é a rua Cerejeira. Aqui já é o Paraguayana. Agora é só encontrar a numeração que eu estou procurando. Vou para a rua Angelim. Tá limpo aqui. E essa aqui é o Dr. Hugo Malet. O Paraguayana. E essa aqui é a rua que eu estou procurando. Aqui é o Angelim. E essa numeração vai estar para a esquerda. Aqui é o Dr. Hugo Malet. Para cá, vai para cá mesmo. Está de certo. Agora é só encontrar aqui o número. E aí? Tá, tá. Tem aqui ó. Eu acho que vai ter gente que tem um monte de carro lá no hospital. Nós pegamos aqui mais uma entrega do Angelim. Fazer aqui mais uma entrega. É isso aí. Você que é novo no canal, se inscreva. Seja novinho. Deus abençoe. Deixa um like para fortalecer o canal. Muito obrigado a todos. Fazer aqui mais uma entrega. Valeu pessoal. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E aí?